Salve galera, sejam bem-vindos. Tô aqui em Ponta Negra, município de Maricá, tá? Vou dar um rolê por aqui, vou ver como que é o movimento. Praia, né? A curiosidade mesmo é... É pra ver como que tá o canal hoje, pra ver se a água tá limpa. A praça aqui é o mirante, praça ao mesmo tempo. Tá em construção, então não pode subir ali. Mas eu vou dar uma olhada ali naquele canto. Acho que ali pelo cantinho dá pra ver como que tá a cor da água. Dá pra ver se tá limpo ou não. Mas vamos lá. Ponta Negra, Maricá. Vamos ver como que tá o movimento aí no canal. Vamos ver se a água tá limpa, né? Como no Instagram. No Instagram costuma ficar coisa mais linda, cara. Água cristalina, pá. Vamos ver agora aí, né? Então vamos lá. Vamos dar um rolê lá. Vamos dar uma olhada. Aí a galera trabalhando aí, ó. Prefeitura investindo pesado na infra. Estão recebendo os royalties de petróleo aí, ó. Então a prefeitura tá investindo pesado aí nas cidades do município, né? Maneiro. Vamos ver como que tá o canal. O canal já fica aqui na frente, aqui, ó. Parece... Parece que a água tá limpa pra caramba, hein? Vamos dar uma olhada ali. Deixa eu ver como é que tá. Ver como é que tá a conexão aqui pra vocês. A conexão tá boa. Top, top. Ó lá. É, cara. É. 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 Parece que tá legal. Mas eu acho que pelo tempo tá meio que nublado, meio que fechado. Não tá 100% não. Não tá aquela... Não tá aquela limpeza toda de Instagram que a gente costuma ver, não. Olha só. Tô aqui em Ponta Negra. Fumaça danada aqui que os caras tão usando a ma... Eita. Os caras tão usando a maquita. Ó, tô aqui no canal de Ponta Negra, irmão. Pertinho de você, hein? Aí. Tem só uma pessoa ali, porque tá frio, né? Mas costuma dar mais gente no canal aqui. E a água não tá tão cristalina como a gente costuma... Costuma ver nos posts aí no Insta, não. Salve, Maurício. Beleza? Ó o Maurício aí. Maurício, eu tô me aproximando daí, hein, cara? Ó. Tô aqui em Ponta Negra. Daqui a pouco eu tô ali em Jaconé, Saquarema. Até chegar aí na tua área, hein? Ah, os caras tão concluindo já a obra aqui, ó, desse espaço aqui. Acho que vai ser uma espécie de mirante, né? A última vez que eu vim aqui, cara, era só o decidão, aí as pedras lá embaixo. Aí agora eles fizeram uma obra legal aqui, ó. Parece que vai ser bem iluminado, hein? Tem mais poste do que... Do que árvore aqui, velho. Eu acho que vai ser maneiro. Vai ficar maneiro esse lugar aqui, hein? Tão colocando as gramas aí, ó. Ó o Marcelo, eu vendi muito as minhas empadas. Boa, Marcelo. Aí sim. Conexão tá boa aí pra vocês, ó. Mais uma evolução aqui da região. Internet funcionando 100% aí, ó. Então vamos dar uma volta ali pela orla. Vamos ver como que tá o movimento ali nos quiosques. Tá ficando bonito, né, Maurício? Tá ficando bonito. Aí, tem bastante gente lá, ó. O pessoal vem essa hora aí pra tirar foto, né? Porque pra... Aí. Bastante gente no calçadão aí pra tirar foto. Pra entrar na água é meio difícil, hein? Mas tem gente aí que tá arriscando nesse frio aí, ó. Galera curtindo a praia. Olha só. Tem uma criançadinha ali. Tem outra ali. Meu irmão, a molecada... A molecada não tem negócio de frio, não, cara. É frio, calor. A molecada quer ir na praia, né, chefe? A molecada não quer dar viagem perdida, não. É mesmo, cara? Que isso, cara? Tá lotada. Caramba. Um frio desse, né, cara? Ó, a gente tá com frio, mas os moleques que tão na água ali, ó. Tão entrando, tão mergulhando lá. Ah, quer saber de frio, não, pô. Aqui tem... Tem... Tem duas turmas aqui. Um sai e outro entra, né? Até meia noite e meia. Até meia noite e meia? Caramba, hein? Então a cidade é bem segura, né, chefe? Pô, graças a Deus, né? É, viatura passando aí, circulando. Poxa, muito legal. O senhor mora aqui na... Ah, é? Me diz uma coisa. Como que tá a questão de saúde aí? Já que a prefeitura, o município tá melhorando? O município tem... Ah, é? Poxa, legal. Então a prefeitura tá investindo legal, né, na cidade. O dinheiro que tão ganhando aí dos Reuters aí, tão fazendo a festa aí, construindo. Muito legal, cara. Legal. E as escolas? Tudo reformada, tudo certinho. Muito legal. O pessoal tá trabalhando, né? O pessoal tá trabalhando, muito bom. Isso aí, valeu, chefão. Bom passeio pro senhor, tá? Muito legal, cara. Aí, ó. Deixa eu ver. O Maurício não conhece Maricá. Então, Maricá... Essa parte aqui de Maricá é Ponta Negra, tá? Aí, Ponta Negra. Aí, mais lá embaixo, lá, Maricá. Maricá e Itacuaçu. Aí, aqui, do outro lado, um pouco mais distante, Jaconé. Aí, já começa a Sacuarema, as quebradas aí da... Da região dos lagos. Eu acho que é a região dos lagos. Já? Não, não. Não é, não. Não sei se é município de Maricá ainda. Mas, enfim... A tiazinha tá vendendo o Sacuarema aí, meu irmão. Mas, nesse frio aqui, é complicado. Aqui está ótimo. Pô, aqui tá frio é beça, meu irmão. Tem praia aí que o mar é pesado. Não dá nem pra... Então, essa região aqui, cara... Essa região aqui, o mar é pesado, tá? Geralmente, a galera entra muito aí quando... Tá tranquilo, né? O mar tá tranquilo e tal. Aí, o pessoal entra. O pessoal se arrisca aí na... Entrar nessa água. Mas, eu... A primeira vez que eu vim, cara... Eu entrei só na... Só no canal ali. Não saí de lá. É complicado. Não sei se a minha live tá com atraso aí. A live tá com atraso? Deixa eu falar com vocês aqui. Aí, vê aí se a live tá com atraso. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo com a internet. Ou com... Não sei o que que tá rolando. Mas... Tá acontecendo com a internet. Ah, não. Tá de boa. Tá suave na nave. Que geralmente costuma ficar com atraso, né? A voz fica... Parecendo dublador americano. Você fala... Você fala... Meia hora depois é que a boca vai mexer, meu irmão. Fala sério. Mas vamos aí, ó. Vamos dar um rolê aí pelo calçadão. Tá bonito. Prefeitura tá investindo. Não faço nem ideia do nome do prefeito daqui, mas... Os caras tão investindo aí, meu irmão. Tão investindo aí. Tão investindo em infra, ó. Aqui tem um corpo de bombeiros bem de frente. Pra praia. Condomínios, ó. Tem apartamento à venda ali também. Tem vários sendo construídos ali, ó. Alugo pra temporada. Muito legal. Cara, da vez que eu vim aqui... Tem muito tempo. Muito tempo. Isso aqui... Isso aqui era tudo... É... Barro, né? Areião. Então era uma poeirada danada aí, meu irmão. Você não conseguia nem andar nesse lugar. Muito interessante, cara. Muito bom. Você vem... Anos depois, aí você consegue... Vê a evolução do negócio, né? Muito legal. Instituto SB. Instituto SB. Muito legal. Ah, e o mais interessante, ó. Eu vim... Eu peguei um ônibus até... O centro de Maricá. De graça, tá? Aí... De Maricá até aqui... Ônibus gratuito. Condução gratuita. Aí... Os ônibus... Os ônibus do... Eu acho que é município, né? Os ônibus do município de Maricá... Todos eles são gratuitos, tá? Todos eles são gratuitos, tá? Então a população, poxa, tá se dando bem aí com... Com essa grana aí que o prefeito tem investido, né? Dos royalties. Então os ônibus são gratuitos. Você pode pegar ele quantas vezes você quiser. Se quiser passar o dia inteiro rodando de ônibus, você fica. Você vai pra Maricá, vai pra Ponta Negra, não sei se vai pra Jaconé, de graça. Vai pra Itaipuassu. Você vai rodar aí o município inteiro sem pagar nada de passagem. Nada, nada. Vai pagar nada. Mal barato. E o pessoal que tá chegando agora aí, galera. Chegando, se inscrevendo e deixando o like, hein? Vamos fortalecer aí, deixando o like. Ajudando o canal a crescer. Ah, tia vendendo o Sacolé aí. Ah, tem. Ah, boa. Tem ônibus pra Jaconé também. Tudo bancado pela prefeitura, né? Pelos royalties aí. O motorista tava até zoando. Ah, é isso aí, gente. Vamos aproveitar os ônibus, porque é gratuito. Gratuito mesmo. Nem o... Não tá sendo descontado nem do imposto de vocês. Tá vindo dos royalties. Então aproveita, galera. Mas é isso, cara. Muito legal. O prefeito pensando aí na melhoria aí, na infra pro povo, né? Mal barato. Aí essa região aqui, ó. Essa área aqui é onde ficam os bares. restaurantes aqui da área que o povo aluga. Ó, isso aqui é tudo pousadinho. Quarto aí pra... Pra final de semana, ó. Pra final de semana, pra alta temporada. Calorão ali também, ó. São quartos pra alugar ali. Vamos dar uma olhada ali dentro. Olha só. Alguns... Não sei se todos aqui, tá? Mas... Alguns aqui... Aí, eu não sei se todas aqui, tá? Mas, ó... A maioria das casas aqui... São pra aluguel, tá? Pra temporada. Galera, vem aí, ó. Fecha o bonde... E vem pra... Pra ficar na praia durante alguns dias. Eita, aquela onda ali foi grande, hein? Eu vou fazer... Olha, eu vou fazer um... Vou... Vou desenrolar um negócio com vocês aí, ó. Se eu bater 4 mil inscritos, eu entro nessa água gelada. Você aqui não vai... Sacaneando vocês aí. Essa água deve tá congelada, filho. Daqui dá pra ver os petroleiros? Ó, dá pra ver, ó. Vocês não vão conseguir ver, não, ó. Mas... Eu consigo ver o... Os petroleiros lá. Os navios de petróleo. Lá embaixo, ó. Dá pra ver as torres daqui. Vocês não conseguem ver, não, mas... Dá pra ver alguma coisa. É por isso que Maricá tá recebendo aí a maior quantidade dos rogues aí. Mó barato. Agora é a vez do amiguinho, né? Pra essa... Pra esse canto aqui, cara, nesse frio já fica desertão, ó. Não tem nada. Só os moleques soltando pipa aí, ó. Vai pra Jaconé. Pô, pra Jaconé não. Senão não chegou hoje em casa. Fica... Ô, Marcelo, fica... Há quanto tempo? Qual a distância daqui pra Jaconé, Marcelo? Fala comigo. Eu não faço nem ideia, cara. Nunca fui em Jaconé. Eu já achei demorado de... Aquela casa ali é maneira, hein? Olha lá. Casa legal. Muito top, hein? Construção ainda. Ô, calçadão, é só isso aqui? O calçadão é só isso aqui, cara. Vai até ali no cantinho ali. 10 minutos. Ó, o Jansson. Sabe, Jansson? Será que o Mengo vai ganhar no próximo jogo? Não sei, Jansson. Pô, tá complicado, hein, cara? Tá osso. Geral... Eu lembrei agora, sabe de quê, Jansson? Daquele... Daquele camarada lá que fez aposta. Não sei se você chegou a ver. Apostou alto no Flamengo, cara. E o Flamengo perdeu. Fiquei com pena do cara, velho. Às vezes o cara pegou um dinheiro que era pra pagar uma conta. Meteu lá no Flamengo pra ver se... Se o Flamengo ganhava. O Flamengo perdeu. 10 minutos de ônibus. Ô, Jaconé, cara. Se eu for pra Jaconé nessa hora... O negócio é até ônibus vir, até... Não sei se tem conexão também com a internet até chegar lá. Se não, eu já vou dormir pra fora, velho. Se é a hora que eu vou chegar em casa... Tudo bem, Jaconé? Ó, o calçadão vai até ali, mas continua até o fim do mundo, ó. Vai embora. Não sei se tem rua. Não sei se tem rua. Não tem rua, não. É só... É só areia. Aí tem a rua. Acho que a lagoa fica na direita aqui. Na direita. Aí você vai seguindo a lagoa e a praia ao mesmo tempo. Mas calçadão mesmo é só isso aqui. Calçadão é pequeno. Tô olhando aqui, cara. Tem muito... A praia chega aqui, ó. A praia chega aqui no cantinho, ó. A água, né? Acho que com a ressaca que teve aí alguns meses atrás... Trouxe lixo, ó. Tem muito lixo na restinga da praia. Acho que tá faltando a prefeitura dar uma organizada nessa restinga, né? Igual de Itacoatiara lá. Itacoatiara é top demais, cara. A restinga já virou mata atlântica. Eu me arrependi de não ter trazido um casaco. Sai de casa um calor danado. Aqui, ó. As casas aí. Ó o naipe da casa. Das casas, né? Legal demais. Muito legal. Casinha top, cara. Geralmente essas casas aí é alugada, né? Pra... Na alta temporada aí, pro pessoal... Pessoal que quiser... Alugar aí pra... Fim de semana, uma semana. Aí o pessoal aluga. Acho que aqui eles vão fazer, ó. Aqui eles vão restaurar a restinga da praia, ó. Já tão fazendo aí uma estrutura de madeira. Provavelmente já é pra... Organizar a restinga da praia, né? Pra plantar e tal. Porque o que tem aqui é só capim. Vão ter que plantar tudo de novo aí. E o ônibus aí? Esse aqui vai... Ah, esse aqui... Esse aqui é o que vem por dentro, ó. Esse aqui vem por... Cordeirinho, né? É isso? É, Cordeirinho. Vem lá de Maricá, aqui pra Ponta Negra, por dentro. Aí. Só tem uma criança ali entrando na praia. Na água, né? Criancinha não sente frio, não, cara. Mas olha só. Até com... Tempo com essas nuvens ali, cara. Dá um... Dá um avizu legal, né? Mas fora isso, tá frio a beça. Aí os prédios aí, ó. Tem muito apartamento à venda. Eu imagino, sabe o quê? É a maresia, cara. Nesses apartamentos aí. Maresia. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver os prédios aqui, cara. As grades. A grade é de ferro. Meu irmão, a maresia tá corroendo tudo. Que bem, chefão? Tá corroendo tudo, cara. Chega a estar descendo o amarelo da ferrugem na parede, ó. De frente pro mar, meu irmão. Geladeira, fogão. Isso tudo vai embora. Com a maresia. Vai embora. E aí, ó. E aí, ó.